Yo, depois de 25 anos com a massa em a terra Onde a Guiné-Bissau de minha maneira, ok? Na conta da bossa, ok, ok Não é o Guiné-Cafio, e pediu-não só Não é o Guiné-Ca pobre, não larga-não no mansão E tem um, e tem dois, e tem três E tem aqueles que gostam de carne, outros gostam de pis Não é o Guiné-Cafio, e pediu-não só Não é o Guiné-Ca pobre, não larga-não no mansão E tem um, e tem dois, e tem três E tem aqueles que gostam de carne, outros gostam de pis A nós e preto, não tem cor de no Deus A nós e Guiné-Cafio, filhos de no Deus Dentro de nós e não tem mundo, garante Não é energia, não ajuda a ser o maior forte do que a ontem Ora com o cunho, o caminho assim, com o tacu de budistino Essa é a mirada, pera-não, a minha cantiga é ino Mentira, que os juintes não ganham o outro para ver dinheiro A minha povo não é o cunho, a nossa é o povo de ferro Amílcar Cabral, foi banão pro mero Deus Nino misto a ser o segundo, mega consegui pra ver esse Eros Garantes, por isso, se interpensa, sobre minha conversa É não falar rapazinho, se bitiu, nem se gavi, vive ali na terra Discriminação, tabinho, horas não, divido em outro, na raça Não é o Guiné-Ca, não é o Guiné-Ca, não é o Guiné-Ca Vida na contuna, como sempre, o caça, frio, moraça Magariquiner, se interpensa, sobre que que não passa Não é o Guiné-Ca, fio, e beijo, não é o Guiné-Ca, pobre Não larga na nam nauseão E tem um, e tem dois, e tem três E tem quilos que gostam de carne, outros gostam de biz Não, que nem ca fio, e peito não son Não, que nem ca pobre, não larga não no monção E tem um, e tem dois, e tem três E tem aqueles que gostam de carne, outros gostam de piso Vintei minha terra, massa, não chão, com menos arroz Minha povo recebe que grande amor, que limpo pus Oraçom que um cunça, papia, Deus tá contente Que nem dá dinheiro, irmãos, esse que minha ambiente Sabo, me espontera, lanta, nunca ganha falancança Minha povo, pra ninguém engana, vós, que lá, cabodiza Não, verdade, que nem é bisão, não razão, que nem é bisão A nós tudo não tem nem somo missão, e não, que nem é bisão Quereria mentir da ficação, e não muda esse rosto Mas não, o Canadá, pecava que nós, nem se ele, monstro Bota o meu curado, que a boriça, entra um pino no caminho A voz, se não é jovem, se poupa tanto na boa vida Não é vinho, não para, busca, fim, não busca, não vou começar Amanhã, nós filhos, que lá, vim, crescendo, bata, contar, outro passar Quem que fala com uma saída, que tem, e com saída inteira, se cabeça Quem que larga a mão, por e fala com uma, e com saída inteira, se cabeça Na Okineca fio, e pe trio não sou Na Okineca pobre, não larga não na mãoão E tem um e tem duas, e tem três E tem aqueles que gostam de carne, outros gostam de pis Na Okineca fio, e pe trio não sou Na Okineca pobre, não larga não na mãoão E tem um e tem duas, e tem três E tem aqueles que gostam de carne, outros gostam de pis Nino Garanitoian, é quequele e todo já Que se ojo, que lhe será realidade E se o Mano é caro, nos está a cumprir, como o currently Olha que não assinar uma mentira no lado, guardar e no outro lado Não tá sendo bom caminho pra via, tudo tá olhado Quintos caminham este bem pra outros, é tá ficando fabricar mentiras É tá ficando carilhando trumpim, trumpim Cusas, às vezes pode a outros cusas, é que apreciar o cedo muro Quem tá controlando o passado, é que tá controlando o futuro Quem tá controlando o presente, é que tá controlando o passado É cusas de ir e contado, quintos de ir e avisado É que manda quem toma poder, é que tá escrevendo esse lei Vai ver esse futuro assim que até lá não sei livros pra não batalhar Esse humor é que os malandros, não falsificam documentos Assim que a manga de políticos, tá ficando amando a ser ventos Caminho em chão, é que manda em armão, cujo e bubardade Nem o mundo tem manga de bondade, tem tanque, maldade Sinto em soma, nem que nada é fogo, riba de batida Diabo, conta duro e mentira, é que pode perder mentira Ok Na okina é que a fio, e peito na som Na okina é que a pobre, não larga não na mansão E tem um, e tem dois, e tem três E tem aqueles que gostam de carne, outros gostam de pis Na okina é que a fio, e peito na som Na okina é que a pobre, não larga não na mansão E tem um, e tem dois, e tem três E tem aqueles que gostam de carne, outros gostam de pis Na okina é que pedem Galera, okina é que não Né que nem